Eu poderia muito bem abrir meu computador e procurar no Google o que é arte, e falar a exata definição disso para vocês, mas eu estaria totalmente errado. A arte não é uma fórmula de física que pode ser aplicada a qualquer problema, muito menos uma lei que deve ser seguida por todos, vai muito mais além disso. Portanto, eu, um adolescente de 16 anos, quase 17, artista em potencial e que tem paixão por desenhar, vou tentar te explicar da maneira mais simples e rápida possível sobre o que é arte. Música, teatro, pintura, literatura, cinema, arquitetura, fotografia e escultura, são todos conceitos básicos, mas não é só isso. A arte é o barulho, o silêncio, o sentimento, é o claro e o escuro, a arte é o reflexo da sociedade que cada artista está inserido, a arte serve as tendências, mas também tem as suas desavenças, a arte é viva, a arte não é delimitada, não tem barreiras, muito menos uma definição. A arte é a expressão, é a habilidade de fazer coisas, a cultura, enfim, seria muito mais fácil falar o que não é arte, mas esse é o problema. Tudo é arte. Você ainda não entendeu, né? Então deixa eu te mostrar. Isso é arte. Aquilo também. Isso pode ser. Isso, bem. Não. Isso com certeza é arte. Portanto, seja autêntico. Não ligue para a opinião dos outros e seja você mesmo. Falando mais, você já possui a mais bela das artes, a vida. Então, da próxima vez que alguém te perguntar o que é arte, qual vai ser sua resposta? Música, 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 Música. Música.